Música Existe um gigante na cidade, mas é um gigante bonzinho. Tudo o que ele quer é encontrar uma borboleta colorida, mas ele se depara com um enorme dragão. Valei, Missão Jote! Que isso? Que isso? Começando mais um Por Dentro do Festival, estou recebendo aqui Daniel Ducato. E aí Daniel, tudo bem? Firmeza. Tranquilo? Massa. Daniel é o responsável pelo espetáculo O Gigante e o Dragão, não é isso? Isso aí. Diretor, participou da criação, propôs dentro da disciplina. É. Quero que você conta pra gente como é que foi esse processo. Então, eu estava lecionando na Universidade Federal de Ouro Preto, como professor substituto, e tive a oportunidade de trabalhar com os alunos dentro de uma disciplina que chama Oficina de Criação A. E é uma oficina muito ampla, porque a gente pode trabalhar todo, qualquer tipo de proposta. E aí a gente trabalhou o Teatro de Formas Animadas. E o intuito era trabalhar a história do Teatro de Formas Animadas, trabalhar uma criação, a confecção disso e o experimento cênico. E aí foi proposto para os alunos trabalhar uns bonecos em escala extra-humana e na rua. E aí os alunos toparam, a gente criou uma história coletiva dentro de sala. E dessa história surgiram sete personagens. E dois dos personagens vieram pra rua, que é o Gigante e o Dragão. Eles são extremamente expressivos. Como é que foi a confecção, vocês mesmos que fizeram? Então, foi. A partir do desenho, a partir do desenho a gente foi vendo que forma que poderia tomar, como que seria articulado o movimento do boneco, pra ele ganhar vida e ter esse movimento na praça. A gente teve muita sorte, porque o Departamento de Artes aqui da Universidade Federal, ele tem um acervo de cenário e de figurinos, que tinha muito refugio material que já estava pra ser jogado fora. e de repente a gente viu a possibilidade de estar articulando a transformação desses materiais e a ressignificação de alguns pra construção desses objetos. O Gigante, ele sai enamorado de uma borboleta. Ele sai correndo atrás da borboleta. E de repente ele chega na praça e tem um dragão dormindo. E aí tem uma história de estranhamento, até que um cutuca o outro e o outro não entende, acha que foi pra ferir e aí começa um embate. E aí a coisa flutua por outros ares aí. A trama vai pra um lugar meio, um desfecho meio trágico, em função desse estranhamento, dessa brincadeira que não foi aceita pelo outro. Eu chorei umas duas vezes apresentando, viu? Eu chorei agora. É forte assim. Obrigado, cara. Obrigado a você. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo espetáculo. Massa, realmente bonito. Quem não viu ainda, vai ter a oportunidade de ver ainda no festival. E é isso. Até o próximo programa. Tchau. Bacana. Tchau.